Música A tua vida, a tua vida, a tua vida, sou teu nome Desce não, desceguei o meu passado a comer Música 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 Ele tem um toquinho aí que eu vou levar para ti Eu vou levar aí A minha vida é sua vida Tudo isso é o meu Talvez Deus me deu O meu presente é o meu O meu passado é o meu bem No meu mar, o meu destino é o que você quer Novo, eu sou o meu O meu nuances que você quer Vou levar aí No meu mar, o meu desejo Viva o meu amor Como eu distribute Eu queria você O meu sorteio aqui O meu sorteio aqui O meu muito Eu recomendoPod E aí